E agora uma notícia importante para as mães trabalhadoras. Salas de amamentação vão ser instaladas em postos de saúde em todo o país. A novidade vai começar por cinco estados. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha nacional de amamentação. As salas de amamentação farão parte dos projetos de construção de unidades básicas de saúde, as UBSs. Essa iniciativa piloto que vai ocorrer em diferentes estados do Brasil, inicialmente no Pará, na Paraíba, no Distrito Federal, em São Paulo e Paraná, de termos as salas adequadas para amamentação nas unidades básicas de saúde. É uma parceria que fazemos com os municípios, com os estados e é muito importante ressaltar esse papel. As salas de amamentação apoiarão as mães trabalhadoras. A escolha das UBSs é por sua proximidade ao local de residência e trabalho das mulheres. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, durante o lançamento da campanha nacional de incentivo à amamentação. A prevalência do leitamento exclusivo em crianças com menos de seis meses no país foi de 45,8%. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como meta que até 2025, pelo menos 50% dessas crianças sejam beneficiadas com leitamento exclusivo. Com base nessa previsão, a expectativa é que o índice aumente para 70% até 2030. Gabriela é mãe do pequeno Gael de nove meses e sabe da importância da amamentação exclusiva. Eu fui amamentada pela minha mãe, também minhas irmãs amamentaram meus sobrinhos e eu decidi que seria melhor para ele assim, até para questão de saúde. A pequena Bela, de um aninho, se alimentou só de leite materno nos primeiros seis meses. O resultado reflete na saúde da criança. Ela tem um ano, nunca foi hospitalizada, nunca precisou de nada grave, além de pirona.